Você iniciou uma operação de compra, comprou uma ação na Bolsa de Valores, está tudo bem. Como que você coloca uma ordem de lucro e caso o mercado venha contra você, como que você coloca uma ordem de Stop Loss? Os famosos conhecidos como Stop Gain e Stop Loss. Então, seja muito bem-vindo que nesse vídeo eu vou te mostrar como que você coloca as suas ordens para te dar lucro ou para te tirar de uma cilata. Vem comigo! Se você está começando na Bolsa de Valores agora, é muito importante que você entenda como que você operacionaliza as suas compras e vendas de ações. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar um passo a passo simples para que você possa saber... Comprei uma ação, para que você possa saber como que você coloca para encerrar ou no lucro ou no prejuízo. Como que você faz para colocar uma ordem de Stop Gain e uma ordem de Stop Loss nas suas operações. Então, se você ainda não é inscrito no canal, convido para você se inscrever clicando no botão aqui embaixo. Toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar. E se você puder ajudar o nosso canal dando um likezinho, vou agradecer imensamente. Olha só! Se você tem interesse de saber outras ordens, alguns outros conteúdos sobre preenchimento de boleta, deixe seu comentário aqui embaixo. Beleza? Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como que você coloca a tua ordem de compra e de venda no gráfico do Itaú. Então, simples. Comprei uma ação. Como que eu prego o meu Stop Gain e como que eu prego o meu Stop Loss? Olha só! Então, vamos aqui de uma maneira simples e objetiva. Então, deixa eu só colocar aqui uma compra. Não vai entrar em méritos de padrões gráficos. Nada disso. O principal objetivo desse vídeo é para te mostrar como que você compra e vende. Então, um exemplo. Eu estou aqui. Estou comprado um exemplo em mil ações de Itube 4. Beleza? A 25,68. Danilo, se o mercado subir ao meu favor, eu tenho que colocar uma ordem de venda para poder encerrar a minha operação e ganhar dinheiro. E se a ação for contra mim e eu preciso estopar, assumir um prejuízo? Não há problema. Lembre-se que no mercado de renda variável, toda vez que você inicia uma operação, ou você ganha ou você perde. Ou você ganha ou você perde. Está tudo bem. Beleza? Então, olha só. Danilo, estou comprado. Beleza? Eu quero colocar uma ordem de venda com Stop Gain. Stop Gain é meu alvo de lucro. Então, se eu estou comprado para encerrar uma operação, eu tenho que vender. Comprei um carro a 10 mil, eu posso vender o meu carro a 20 mil. Tive o lucro na operação. Comprei uma ação, nesse caso, a 25 reais e 68 centavos. Se ela subir, até que ponto que eu vou trabalhar? Eu vou precisar colocar aqui, eu vou colocar uma ordem de venda. É uma ordem de venda normal. Na tua plataforma, venda normal ou ordem venda limitada. Então, se você está comprado e deseja programar uma ordem de venda acima da cotação atual. Então, exemplo. Estou comprado aqui a 25 e 68. Vamos supor que o meu alvo é lá no 26 reais. Então, vou colocar aqui. Vou lá e digito 26 reais. Uma ordem de venda normal. Não é venda Stop. É venda ou venda limitada. Venda. Quantas ações? Mil. Coloca aqui mil. Preço a 26. Quero vender. Vou vender. Vou vender. Está lá. Acabei de apregoar 100 mil ações. Ou seja, se a ação do Itaú subir, a hora que chegar no 26, eu vou encerrar a minha operação. Beleza? Pô, Danilo. E se a operação for contra mim? Se a operação, ela começar a cair? É importante você entender que você precisa saber limitar teu prejuízo. Certo? O Stop Loss é a tua garantia de sobrevivência no mercado. Já dizia o Marcio Noronha, meu grande mentor. Olha só. Danilo, estou comprado. Agora eu preciso apregoar uma ordem de Stop Loss. Ou seja, quanto que ele vai limitar o meu prejuízo. Nas minhas plataformas, você sempre vai ter compra, compra e stop, venda e venda e stop. Então, se você está comprado, você tem que colocar uma ordem de venda e stop. Beleza? Então você vai colocar uma venda e stop. Essa ordem, ela só vai disparar se chegar no teu preço de stop. Então, exemplo, podendo em qualquer quantidade, mil, venda e stop. Vamos supor que eu vou colocar o meu stop lá nos R$20,50. Eu clico R$25,50. Nota que tua boleta de stop, ela tem dois preços. Sempre o stop e sempre o preço. O que significa isso? O preço stop é o preço que vai disparar a tua ordem de venda no mercado. O preço é o limite máximo que ele vai te executar. Então, olha só, você não está comprado, nesse exemplo, a R$20,68. R$20,68. Eu vou disparar a minha ordem de venda para poder encerrar a minha operação a R$20,50. Porém, eu quero que você me execute esse preço, ele deve ser igual ou abaixo do preço stop. Então, exemplo, eu vou colocar aqui até R$20,45. Então, olha só, eu estou comprado em mil ações a R$20,68. Se a ação cair até R$20,55, eu vou disparar a minha ordem de venda. Eu vou vender entre R$20,55 até R$20,45. Eu vou colocar, então, uma venda stop. Eu vou lá, pregou. Você quer vender a venda stop? Sim. Então, está aqui. Então, eu acabei de pregoar. Se você está comprado, se você está comprado, ordem de venda normal é o teu lucro. Ordem de venda stop é o teu preço de stop loss. E não se esqueça, quando você for preencher a tua boleta de stop loss, vender stop. Muitas pessoas confundem aqui a diferença de stop para preço, tá? Pô, Danilo, eu estou comprado, eu quero vender stop, é o preço que a tua ordem vai disparar. Então, ela vai disparar até R$20,50. Ela vai disparar R$20,50. Até o limite máximo, até quanto que você quer que ela executa. É o famoso spread. Eu quero que ela me executa até R$20,40, R$20,45, está aqui. Então, eu coloco, vender, vender. Beleza? Executei uma compra. Estou comprado? Se ação subir, eu vou vender limitado para garantir lucro. Se ação cair, eu vou vender stop para poder encerrar a minha operação. Beleza? Então, só estou cancelando aqui, só para você ter uma certa sensibilidade. Pode parecer simples, pode parecer algo em que você esteja familiarizado, mas durante o pré-gão ou quando você precisa ter alguma agilidade, é muito importante você saber isso de uma maneira rápida, eficaz para que você tome as melhores decisões. Então, recapitulando. Danielou, eu estou comprado, já comprei. Eu quero colocar minha ordem de lucro, conhecida como stop gain. Eu vou ter que colocar uma ordem de venda limitado lá em cima. Beleza? E se eventualmente o mercado cair, eu tenho que colocar uma venda stop. Comprei a tal preço, se subir é venda normal, se cair, venda stop. Beleza? No próximo vídeo, eu te falo das ordens de venda, das ordens que se você estiver apostando na queda, estiver vendido. Beleza? Gostou? Simprão, né? Mas se você puder dar um likezinho, agradeço. Um grande abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho